É uma situação realmente que leva a necessidade do governo do estado questionar o próprio setor da segurança pública. A segurança não conseguiu controlar ou parte da segurança que defende a greve conseguiu estimular a violência que se alastrou pela cidade para mostrar a importância da segurança e numa chantagem com a vida humana, com a população, conseguir realmente com que as coisas fossem aceitas pelo governo mesmo sem ter condições de pagar os 11,28%. A situação fugiu completamente de controle. Por que é que você entra em determinados locais e não consegue telefonar porque o sinal não está bom? E por que é que consegue dar ordem de dentro do presídio para a bandidagem que está aqui fora? Por que é que os governos, todos os governos, eu não estou me referindo apenas ao governo de Mato Grosso não, isso acontece em todo o país. Os governos, todos os governos, são incapazes de proibir a entrada de celular nos presídios. E se entrarem, são incapazes de proibir que se comuniquem de dentro do presídio. Que tecnologia é esta que é oferecida à população brasileira, onde não se tem a segurança para não permitir algumas situações? Ora, se o governo controlasse o sinal, evidente que ninguém ia entrar com um celular no presídio, porque ele não funcionaria. Agora, como não controla, os presídios estão todos cheios de celular. É preciso pensar muito sobre essa questão da segurança pública. E eu diria até que é um dos setores que o governo mais investiu. Colocou gente, colocou pessoal. No primeiro ano, sob o comando de Mauro Zaque, funcionou bem. Depois, sob o comando de Fábio Galindo, funcionou bem. É um setor que tem o reconhecimento do governador. Agora, que as coisas estão passando da medida, estão. Por que é que antes, com muito menos efetivo, não se tinha uma notícia desse tipo? E agora, com mais efetivo, nós temos realmente medidas que assustam a população de Mato Grosso. Como eu não sou especialista na área, eu acredito que fica apenas aí a sugestão para o debate. E eu que havia me colocado frontalmente contra a ideia de trazer a Guarda Nacional para cá, sem dúvida, ganhou força a tese do deputado Emanuel Pinheiro, no sentido de conseguir policiais da Guarda Nacional para ajudarem na segurança aqui em Cuiabá e em Varzegrande. Pelo menos neste final de semana, a situação passou da medida. A polícia que está identificando, e nós gostaríamos realmente de um esclarecimento à população por parte do comandante das polícias, que é o doutor Rogers, secretário da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso. A população precisa ser informada de qual é a capacidade da polícia de investigar e coibir esses abusos. Porque por duas madrugadas seguidas, os bandidos desafiaram o aparato policial. E nesse confronto eu não tenho dúvida nenhuma. O Estado tem que mostrar para os bandidos que é muito mais forte que eles. E que vai fazer a lei ser respeitada em Bato Grosso. Ou o Estado faz isso, ou a democracia vai perder. E para finalizar, só um comentário, hein? Depois da Dilma, o Brasil precisa sair às ruas e falar fora a Dunga, né? Porque esse vexame de cair na Copa América, e não dá nem para culpar o gol de mão. Porque teve um pênalti para eles que o juiz não marcou, e teve aquele gol do Equador também. Que também a bola não havia saído, também o gol foi absolutamente legal, num frangueiraço do governo brasileiro, e se o jogo ontem termina empatado, mas se o jogo do Equador termina 1x0, o Brasil estava desclassificado do mesmo jeitinho. Então não dá para culpar a arbitragem coisa nenhuma. O Brasil não jogou foi nada, absolutamente nada. Então é fora a Dilma e fora a Dunga. Coincidentemente, ambos começam com o D.